Ora, bom dia a todos e a todas. Estamos então a iniciar mais um seminário, desta vez dedicado ao ensino profissional em Portugal. O momento presente e aquilo que podem ser os caminhos futuros são então o tema desta conversa. Esta conversa conta com a presença de Eduardo Couto, de Alexandre Mano e de Fátima Antunes. Nós temos em Portugal 30 anos de ensino profissional, em duas modalidades, por assim dizer, as escolas profissionais e depois o ensino profissional em escolas secundárias e é um pouco sobre esta realidade que nós vamos agora refletir, sendo que o ensino profissional é das medidas de política educativa mais persistentes e também inalteráveis no sistema educativo português e era interessante, por isso é que nós estamos aqui nas Jornadas de Educação a discutir este tema. Para quem está nas Jornadas de Educação pela primeira vez, as Jornadas já foram criadas em março de 2020, permitiu em primeiro lugar aos professores do Aderentes do Logo Esquerda a discutir questões sobre a educação e sobre a escola pública entre si. Depois, a partir de maio, abrimos ao público, aos aderentes em geral e ao público também em geral e o movimento, enfim, tem vindo a criar alguma dinâmica de reflexão e debate no sentido de contribuir para que o Bloco Esquerda possa ter a proposta sobre a escola pública e sobre a educação. Não vou adiantar mais, dou as boas-vindas a todas as pessoas que já estão aqui presentes, fazendo então uma pequena apresentação de cada um dos oradores. E o Eduardo foi aluno da escola Coelho e Castro em Fienges, concluiu isso em secundário na escola secundária Santa Maria da Feira, precisamente o curso profissional de técnico comercial, foi elemento do Conselho Geral do Agrupamento. Neste momento é estudante da licenciatura em Educação Social na Escola Superior de Educação, no Politécnico do Porto, onde desempenha também funções como vogal no Departamento de Ação Social da Associação de Estudantes e é ainda membro do Conselho Pedagógico da Faculdade. O Eduardo, enquanto estudante do ensino secundário, foi eleito por três vezes para a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, pelo Círculo Eleitoral de Aveiro, com temas relacionados com as alterações climáticas, a doença do namoro, a Constituição da República Portuguesa. É, portanto, membro da Comissão Coordenadora da Distrital de Aveiro e é Conselheiro Municipal da Juventude em Santa Maria da Feira. Foi fundadora da Marcha LGBT e Quem Mais de Aveiro e da Associação ATEP da Defesa da Escola Pública e do Coletivo Quarentena Académica. É também eleito pelo Bloco de Esquerda, na Assembleia de Freguesia de Fiennes. Alexandre Mano é licenciado em Engenharia Informática pelo ISEP e tem um mestrado em Informática pela Universidade do Minho. É professor de 1995 e coordenou o lançamento dos cursos profissionais na Escola Sá de Miranda, em Braga, em 1900, desde 2007. Lecionando diversas disciplinas, os cursos técnicos de gestão e programação dos sistemas informáticos e técnico de multimédia desde então. É, igualmente, formador de professores. Também desempenha cargos de direção do Bloco de Esquerda na Conselhia de Braga. de responsabilidade. Fátima Tunes, a professora Fátima Tunes é professora associada à Congregação do Departamento de Ciências Sociais da Educação e Investigadora do Centro de Investigação e Educação do Instituto de Educação da Universidade do Minho. É responsável pelo projeto Locais Educadores, Práticas, Vozes e Percursos de Educação Inclusiva, entre 2016 e 2019. Financiado pela FCT, os seus principais estudos abrangem temas como educação profissional, educação, democracia, desigualdade e diferenças, práticas socioeducativas e diversidade, políticas educativas, globalização e União Europeia. Tem lecionado, entre outras, as unidades curriculares, políticas de educação e formação ao longo da vida, sociologia da educação e da formação, coordenação educativa e direção de turma, políticas educativas, globalização e União Europeia. Das suas publicações destacam-se, de 2020, democratização, educação profissional e ensino secundário em Portugal. 2005 e 2018, mudanças recentes e sentidos incertos, publicada no Brasil. Em 2019, remarco contra as desigualdades em educação, publicada pela edutora Humus. E também, em 2019, formar uma elite ou educar um povo. 40 anos de ensino secundário em democracia, na revista Sociologia, Problemas e Práticas. E outra, o de uma última publicação, especificamente sobre este assunto, políticas educativas nacionais de igualização, novas instituições e processos educativos, o subsistema das escolas profissionais em Portugal, editado pela Universidade do Minho. Isto são apenas alguns títulos da professora Fátima Tunes, da temática relacionada com o ensino profissional e as políticas educativas. Muito obrigada aos três, desde já, e dou então a palavra ao Eduardo Coto. Olá, bom dia. Antes de mais, agradecer o convite por parte da Jornada da Educação. É sempre bom que em espaços como este, em espaços à esquerda, se consiga debater as mais diversas questões associadas à escola pública, e uma delas, como o ensino profissional, que acho que é tão central na vida das pessoas, ainda mais sentido de fazer. Dizer, numa perspectiva inicial, que eu creio que o ensino profissional, da forma como está construído os dias de hoje, acaba por se afastar daquela que é a ideia da emancipação do aluno como membro de uma comunidade escolar. E digo isto partindo do princípio que o debate que se cria a nível local, em cada escola, e também do ponto de vista global, a nível do país, é de que quem vai para o ensino profissional tem uma perspectiva mais de trabalho e laboral do que quem vai para um curso que não seja do ensino profissional, ou de quem vai até mesmo para o próprio ensino artístico. Parte-se então do princípio que quem segue uma formação no ensino profissional, mal acaba essa mesma formação, está apta para ir para o mercado de trabalho, e portanto a escola e o ensino secundário deixam de ter a sua função de formação de cidadania e de pessoas que vivam num coletivo e numa comunidade, e passa a ter apenas uma função quase de uma fábrica de produção de técnicos de determinadas áreas, com o seu único intuito é ser um mercado de trabalho um dia mais tarde. E isto abre um debate enorme sobre a forma como nós devemos olhar para o ensino profissional nos dias de hoje, e como os sucessivos governos têm dado meios para que esta ideia de quem vai para o ensino profissional não deve continuar a perseguir estudos, e esta ideia de que o aluno do ensino profissional é quase que uma mercadoria que é produzida pela própria escola pública, com fundos públicos, e aí é sobre essas ideias que eu queria um pouco falar enquanto estudante, enquanto antigo estudante do ensino profissional, e também enquanto ativista da área, que lidou com muitas queixas que recebemos, quer por parte da quarentena académica, quer por parte da antiga ATEP, por parte do estudante e por parte dos próprios professores. Eu creio que uma das primeiras questões que deve ser levantada, deste ponto de vista, prende-se com o facto de que o acesso ao ensino profissional feito no nono ano, principalmente em escolas onde existem cursos ditos regulados e cursos profissionais, é um tanto condicionado pelas notas que o aluno acaba por ter no nono ano. Da experiência que eu tive, e da experiência que nós recebemos enquanto relatos em diversos coletivos, é que chega-se ao nono ano e o psicólogo escolar acaba por ter uma conversa com determinados estudantes com notas inferiores, em comparação à média da própria turma, e aconselha que esse estudante siga uma via de ensino profissional, numa perspectiva de facilitismo, partindo do princípio que há uma alegada forma de concluir o ensino secundário de uma forma mais simples, seguindo o ensino profissional. E isso não dá credibilidade à forma como o ensino profissional é feito em Portugal, e não dá credibilidade à própria instituição escola pública, porque parte-se do princípio que há alunos de primeira numa escola, e parte-se também do princípio, por haver alunos de primeira, haverão certamente também alunos de segunda, o que cria um conjunto de desigualdades dentro da própria comunidade escolar. A título de exemplo, neste momento, há escolas que preparam determinados professores para serem apenas alunos do ensino profissional e outros professores para serem apenas alunos do regular, com uma única perspectiva de que há docentes mais próprios e mais adaptados para dar formação a estudantes que vão ter exames nacionais. E os outros docentes, que provavelmente terão mais anos de serviço, ou terão um desgaste profissional superior, que os leva a ter um cansaço acrescido do ponto de vista de carga eletiva, ficam responsáveis por aqueles que são os cursos profissionais, o que cria uma desigualdade, que é do ponto de vista daquilo que é o ensino dava aos próprios alunos, e cria uma desigualdade completamente sumana dentro da própria comunidade docente de cada escola. E isto, depois também, ainda visto, esta questão em relação à discriminação, tratamento entre os alunos do regulário e os alunos do profissional, em duas áreas do ativismo que eu acho que são determinantes nos dias de hoje, e que são determinantes também para a democracia. A primeira está presa àquela que é a questão da greve climática estudantil. O ensino profissional, como está construído em Portugal, não permite que os estudantes dele consigam fazer, por exemplo, a greve contra as alterações climáticas, a greve climática estudantil, porque parte do princípio que um aluno que faltar um determinado número de aulas, mesmo que escassem algumas cadeiras em algumas unidades curriculares, prende-se apenas com uma, duas, duas aulas, já leva à reprovação do aluno, essa mesmo ao ser, depois o obriga a ir a ISAR. Essas mesmas faltas não são justificadas. E, portanto, criam conjuntos de desigualdades em relação aos alunos que podem ou não, por exemplo, fazer greve climática. O mesmo em relação às candidaturas para a seleção de estudantes. O que se vê por determinadas escolas, e nós recebemos bastantes queixas, principalmente de estudantes da área de Lisboa, é que não conseguem ter uma participação democrática naquela que é a candidatura à associação de estudantes. E não conseguem por dois fatores. O primeiro é porque partem do princípio que não podem fazer campanha eleitoral durante os dois, três dias de campanha, por norma que a escola tem para que haja esse processo. Porque, ao fazer essa campanha eleitoral, estão a faltar às aulas, e muitos diretores de curso acabam por não justificar essas mesmas faltas e os alunos reprovam às unidades curriculares. E a segunda é que, dentro da própria comunidade escolar, cria-se a ideia de que o aluno do ensino profissional não tem o direito, nem tem o estatuto de poder ser representante da própria escola e da própria comunidade escolar. E isto também depende da forma como a escola cria uma segregação ou não dentro dos próprios alunos. Há escolas que têm uma prática que dão a devida dignidade ao ensino profissional e até têm uma formação contínua com esses próprios docentes e acabam de tirar aquela que é a discriminação dentro da própria comunidade escolar da ideia que há pouco mencionei dos alunos de primeira e dos alunos de segunda. Mas há escolas que não têm essa perspectiva de que os alunos têm pleno direito e têm o mesmo acesso às mesmas oportunidades de apresentação dentro da própria comunidade escolar. E peço desculpa por estar a falar neste momento apenas das escolas que têm estas duas vertentes do ensino científico-humanístico e do ensino profissional. Mas é o contexto que eu melhor conheço e foi nesse contexto que eu tirei o meu curso profissional. Creio que os dois colegas oradores que falarão a seguir terão um conhecimento mais vasto sobre as escolas que alacionam apenas em sino profissional. Dizer ainda que esta ideia de que só faz sentido concluir um curso com um estágio não remunerado também creio que não é uma ideia de emancipação daquilo que é o próprio aluno. E um exemplo muito concreto disso foi a situação pandémica que nós atravessávamos. Eu que estava a concluir o meu 12º ano quando a pandemia começou e o meu receio e o receio de toda a comunidade escolar é como é que nós vamos ingressar no ensino superior. Porque foram saindo por parte do Ministério de Educação várias indicações sobre como é que seriam os exames, sobre que exames é que deveriam ser feitos, sobre como é que seria o concurso para estes estudantes se ingressarem no ensino superior na maior das tranquilidades tendo em conta a situação pandémica que vivíamos, mas as indicações do ensino profissional serão muito tarde. As próprias escolas não sabiam responder a esta mesma questão. A título de exemplo, a secundária de Santa Maria da Feira não lecionou as últimas aulas de português. Nós tivemos exames de português para poder ingressar no ensino superior, mas parte dos conhecimentos que nós deveríamos adquirir no último período de aulas não foi dada. E não houve reposição, nem houve aulas online para muitos alunos do ensino profissional, pelas queixas que nós recebemos por parte da quarentena académica. Esta situação de que havia estudantes com matéria por lecionar era uma realidade um pouco por todo o país. E muitas escolas o que encontraram foram formas de colocar estes estudantes do ensino profissional a terem aulas online em cursos do ensino científico ou humanístico. Ou seja, perguntaram aos alunos do ensino profissional quem é que queria ingressar no ensino superior e distribuíram-o pelas diversas turmas de outros cursos. O que não faz qualquer tipo de sentido, porque não acompanha aqueles que eram os conhecimentos coletivos da própria turma, nem aí acaba com a célula turma que tinha sido criada ao longo daqueles três anos. E o ministro da Educação chegou a mentir descaradamente em relação a esta mesma questão. Porque no momento em que se pedia aos profissionais que pudessem estar em regime de teletrabalho para o fazerem, porque o vírus ainda era desconhecido, dizia-se aos alunos do ensino profissional que só teriam a sua qualificação e o certificado do ensino secundário concluído no momento em que acabassem o estágio. Ou seja, as escolas estavam a obrigar os alunos a irem estagiar, muitos deles para o Pindouce, muitos deles para o continente e alguns deles para estas grandes empresas sem cursos que estivessem elas associados, sem cursos que estivessem associados às vendas, sem cursos que estivessem associados ao comércio. Foram trabalhar para grandes multinacionais, quando partes destas multinacionais estavam a colocar trabalhadores em regime de teletrabalho, colocar lá estes estagiários não remunerados. E creio que isto não faz qualquer tipo de sentido, que principalmente cursos financiados com dinheiro público sejam uma fonte de mais-valia para algumas empresas nas diversas comunidades que se rodeiam às próprias escolas. E isto estou quase a terminar, creio que ainda tenho alguns minutos, Alexandra. Tem-se um minuto. Poderá-me dizer. Obrigado. Eu creio que a ideia do ensino profissional acaba por estar a perpetuar uma ideia de continuidade em relação à pobreza. É mais que conhecido que os alunos com melhores condições nas escolas tenham quase que necessariamente, ou na maioria dos casos, faz um melhor contexto escolar e familiar associado a um conjunto de fatores, um deles o rendimento. E ao partir do princípio que o aluno que vai para o ensino profissional vai continuar a não ter um ensino superior a ele associado à sua própria formação, estamos a perpetuar a ideia de que o filho do operário continuará a ser operário indeterminadamente, independentemente daquela que é a sua opção de seguir ou não os próprios estudos pela forma como o ensino está criado e regulamentado. E termino. Muito obrigada, Eduardo. Dou agora, então, a palavra ao Alexandre Mano. Alexandre Mano, deixa-me só, então, confirmar, não consigo mesmo partilhar aqui o Acrepa, não? Não vou conseguir. Não. Espera aí. Pronto. Não há grande pejuízo. Eu tenho aqui uns gráficos para mostrar no fim, mas se não conseguir, também depois falo. E os colegas que querem ver... Então, os gráficos também não são meus. São de ter documentos oficiais. Os colegas que quiserem ver depois, mandam-me um e-mail e eu disponibilizo aqui o texto. Consegue colocar no bate-papo? Não. Não, os gráficos não. Não vai lá. São imagens. Ok. Está? Então, vá. Mas se os colegas que quiserem ver o que eu vou dizer mais para o fim, mandam-me um e-mail aí pelo... Ou peçam aí no bate-papo e eu depois envio a informação que for mais pertinente. Pronto. Eu sou o Alexandre. O Alexandre já me apresentou. Eu trabalho na Escola de Saúde de Miranda desde 2001. E dou aulas no Ensino Profissional desde que o Ensino Profissional existe na escola. Antes disso, eu já tinha tido experiências em escolas profissionais. Desde aqui na zona de Braga e arredores. Pronto, todos os meus alunos nos últimos 15 anos, com algumas exceções, que eu tenho às vezes em Ensino Básico, são de cursos profissionais. E, até para começar, vou dizer que eu não vou dizer nada de muito novo. Aliás, muito do que eu irei dizer, alguma coisa que eu irei dizer, já o Eduardo disse, porque lá está, a problemática do Ensino Profissional não é uma coisa muito escondida. Qualquer pessoa que aqui esteja e que se deprudeu-se um bocado sobre isso, que tem algum conhecimento, chega mais ou menos às mesmas conclusões. O que eu posso dizer é que esses encontros, sendo muito importantes para que nós possamos trocar ideias e experiências, também têm que resultar em alguma proposta. Porque senão nós entramos um bocado naquela conversa de sala de professores. Em que a gente diz mal, vamos competir a ver quem é que tem as normas piores e no final não sai dali. No programa do Bloco, há dois anos, estava uma linha sobre Ensino Profissional. O deste ano, deste ano, 2022, pensar mais que uma linha, vai ter quatro ou cinco, mas é preciso mais. É preciso que nós tenhamos a proposta concreta, não só sobre o Ensino Profissional, mas também sobre o Ensino Profissional, para que estes fragilidades sejam de alguma forma ultrassadas e não estejamos sempre aqui só neste diagnóstico. Bem, eu ia dividir esta intervenção, que é curta, em três partes. A primeira é uma ideia mais geral, que é aquilo que podemos fazer com o Ensino Profissional. Eu vou falar, na segunda, dos problemas atuais, o Eduardo já falou de alguns, portanto, eu vou aligerar esta parte e depois eu tenho aqui alguns gráficos para mostrar, em princípio não vou conseguir mostrar, mas falo sobre eles, também para sustentar estas ideias nós temos que ter números, não pode ser só conversa, temos que ter alguns números para sustentar aquilo que vamos aqui falar. Bem, eu penso que não se pode fazer uma, muita proposta ou muitas elucubrações, sem pensar o que é que iremos com o Ensino Profissional. O Ensino Profissional já tem muitos anos, já tem 30 anos em Portugal e na Escola Pública desde 2005 ou 2006, mais ou menos, portanto, já temos 15 anos de experiência. E nós podemos fazer o que quisermos com ele. Primeiro, nós estamos, querendo desenvolver de lá para a lista, nós podemos ir por três caminhos. O primeiro caminho seria remodelar completamente o Ensino Profissional, ou seja, pensar se esta estrutura vale para as coisas que nós queremos, se atende aos jovens que nós queremos, se atinge o objectivos que nós queremos e se não remodelá-lo. Outra ideia, também não é uma ideia que não seja suportada por algumas pessoas, é acabar com o Ensino Profissional. Também é possível. Nós pensamos que o Ensino Profissional não está a atingir os objetivos que devia e que nós não devemos continuar com este modelo. É uma ideia. E eu chamo a atenção que muitos colegas tanto no meu agrupamento como penso que mesmo dentro do bloco e no geral, nunca viram com muito bons olhos o Ensino Profissional nas escolas secundárias. Isto é uma realidade. Sempre pensar, o Eduardo já falou disso, que é uma realidade que vai manter as desigualdades que já existem do Ensino Básico ou que vai até aumentar estas desigualdades. Eu nunca viam com muito bons olhos isto, esta permanência do Ensino Profissional nas escolas secundárias. Portanto, é possível que exista uma maioria que até nem queira o Ensino Profissional lá, temos que discutir isto, temos que estar abertos a esta discussão e também há uma outra vitória que é deixar mais ou menos as coisas como estão, que seria, eu sendo profissional da área, seria aquela que menos me interessaria, mas também é possível porque o Ensino Profissional, como também disse o Eduardo, acaba por servir um propósito. Ele mesmo, com os problemas que tem, serve um propósito e, portanto, podemos pensar que, para mal, já chega o que está. Ou se mexendo, fica pior, mas vale deixar assim. Eu lembro que, para quem está mais atento a esta realidade do Ensino Profissional, que as últimas alterações que foram feitas ao Ensino Profissional, embora sejam alterações pontuais, foram todas para pior. Eu lembro, por exemplo, do aumento das horas de FCT, o Eduardo já falou disso, que piorou. Eu lembro do estatuto do aluno que piorou, o regime de faltas quando foi introduzido, piorou o Ensino Profissional e, mais recentemente, as UFCDs, eu não vou explicar, porque, senão, depois não tem tempo que é, também piorou. Portanto, tudo que foi introduzido no Ensino Profissional nos últimos 10 anos foi para piorar. E, se calhar, então, mais vale não mexer. Se é para piorar, mais vale deixar ficar. Portanto, nós temos que olhar essas três ideias, remodelar, acabar ou deixar como está, tendo, com olhos abertos, com a cultura do espírito e ver o que é que nos serve melhor. O Eduardo também já falou um bocadinho disto. Os cursos profissionais, quando foram criados, tinham duas ideias principais. Pelo menos, que eu me lembro. Uma ideia era, realmente, suprir alguma falta de mão de obra especializada que existia e ainda existe em Portugal. Nós, já nos anos 80, se falava disso, nós tínhamos, tínhamos um país de doutores e que faltariam brasileiros, lexicistas, carpinteiros, estrolhas e por aí que foram. Então, os cursos profissionais foram vistos como uma continuação das antigas escolas técnicas e que permitiriam, então, suprir de alguma forma esta falta de mão de obra. Isto teve na altura um eco bastante positivo. Mas também foram vistas como uma solução de continuidade de estudos para aqueles alunos que até o 9º ano tinham tido alguma dificuldade em acompanhar o ritmo das turmas dos cursos gerais. E também isto é válido. Ninguém pode dizer que nós não temos que arranjar soluções para aqueles alunos que não têm tanta apetência para outros estudos como por exemplo tem o Eduardo que até no curso geral seria safado mas quando o curso final teve outro enquadramento não. Bem, o que é que nós podemos dizer depois disto? É que apesar dessas ideias a princípio terem o mesmo peso na prática o que sobreseio foi o aproveitamento da segunda prioridade. Ou seja, os cursos profissionais acabaram de posseder mais ou menos desculpem a palavra um depósito daqueles alunos que até o nono ano tinham dificuldades. O que o Eduardo diz é perfeitamente verdade. Muitas vezes um aluno quando tem problemas no estudo do comportamento seja lá o que for é colocado num profissional não porque aquela área interessa mas porque é a única saída que lhe se lhe põe a frente. E mais nós temos tido um número desproporcionado de alunos que antes eram os alunos de concessores educativos especiais e agora chamam-se a educação inclusiva nos cursos profissionais. Eu já tive turmas de profissional com 25% de alunos com necessários educativos especiais e já tive conhecimento de turmas que em que metade dos alunos tinham necessários educativos especiais. É óbvio que aqueles moços todos que lá estavam moços e moças não estavam obviamente interessados naquele curso especificamente não foram para lá por gosto mas foram porque foram para lá colocados porque não nos colocou outra alternativa à frente que não fosse aquele curso profissional. Para os outros alunos que não são esses da educação inclusiva também se colocam outras questões que é que muitas vezes como o Eduardo também disse coloca-se ali uma questão do facilitismo dos cursos de um curso mais acessível mais fácil ou mais adaptado ao mundo do trabalho e quando os alunos lá chegam isto não é bem assim porque eles têm muitas disciplinas tantas quanto os dos cursos profissionais ou mais provavelmente têm mais têm conteúdos programáticos que são muito semelhantes aliás o português dos profissionais tem o mesmo programa do português dos cursos profissionais como o Eduardo bem disse têm horários muitíssimo prolongados muitas vezes os alunos têm uma tarde livre na semana e o resto é tudo preenchido com aulas ainda têm as questões da FCT e da PAP que não vou alongar mas também são questões diferentes são realidades diferentes ora se os alunos já tinham lacunas já tinham problemas e são colocados com esta realidade que é desafiante o que é que nós vamos ter aqui nós temos quase sempre um curso exclusivo alunos que já tinham lacunas no supercurso cursos que eles não escolheram que foram quase escolhidos por eles ou colocou-se ali uma outra opção mas não mais do que isso então o que nós temos são turmas que em que o aproveitamento além de não ser o melhor têm problemas de comportamento têm problemas de assiduidade muitas vezes o que cria-se aqui então um ciclo se os alunos já têm uma relação com a escola que não é fácil as turmas já têm um comportamento por vezes com uma gestão complicada a qualidade que nós temos na formação também vai sofrer portanto a formação também não é de qualidade não sendo uma formação de qualidade o mercado dificilmente consegue absorver estes moços então o que é que nós temos aqui? Nós temos no final que continuamos a ter falta de picheleiros laticistas carpinteiros e por aí fora e temos alunos que são formados nos cursos profissionais que não encontram colocação no mercado de trabalho ou seja nem se resolveu um problema nem se resolveu bem o outro da parte do Ministério desde a criação dos cursos profissionais praticamente nunca mais o Ministério olhou para os cursos com olhos de ver um exemplo os programas das disciplinas de caráter geral foram criados em 2004 2005 e nunca mais foram tocados continuam os mesmos eu fui ainda esta semana ao site da Enquep buscar os programas que são exatamente os mesmos 2004 2005 portanto já tem 17 anos nós temos uma disciplina só para exemplificar de TIC no décimo ano que é uma continuação de uma disciplina do TIC no ano que já acabou há 10 anos e a disciplina continua lá ninguém lhe tocou também nós temos o Estatuto do Aluno que é o Decreto de Lei 51 2012 que ignora completamente o ensino profissional depois colocou-se lá uma adenda quase como quem diz esquecemos dos gajos vamos pôr aqui uma coisa automadora que remete para os regulamentos das escolas o regulamento de faltas a gestão das faltas o que cria situações cafequianas nas escolas posso dar uma um aluno que tenha excesso de faltas a uma disciplina e não sei se toda a gente sabe mas ao contrário do ensino regular do ensino profissional quando se reprova a uma disciplina o curso acaba o curso está perdido porque ao contrário de uma das matrículas no ensino regular em que a pessoa possa matricular a uma disciplina da anterior não existe ali não existe isto portanto o aluno nem reprova nem se pode matricular as disciplinas de entrada tem um ciclo de formação que é contínuo e acaba no ciclo de formação não se podem voltar a matricular no mesmo curso então um aluno que tem excesso de faltas propõe-se uma recuperação de faltas em algumas escolas chamam-se um marido outros chamam-se outra coisa qualquer também não interessa aqui para o caso e se o aluno não cumpre aquele marido está automaticamente excluído da frequência do curso só como tem menos de 18 anos tem de continuar na escola então nós temos um aluno lá por exemplo com 17 anos que está na escola mas que não pode fazer módulo algum coisas deste tipo acontecem ainda e o que acontece na prática todos nas escolas que eu conheço aquelas escolas não ligam nada à legislação e faz cada uma da sua forma o que também cria outra questão que é numa escola o aluno pode estar excluído por faltas na escola ao lado o mesmo aluno não estaria excluído de nada e temos esta questão das FCTs que estão completamente desfasadas do que é uma realidade nós temos escolas com 800 horas de FCT o que num curso que tem 3 mil horas é completamente absurdo e desfasado da realidade que eles têm do que eles próprios conseguem fornecer no mercado de trabalho Pedro, um minuto por favor ok, eu vou vou acelerar dito isto nós temos também uma potencialidade o ensino profissional realmente consegue levar ao sucesso mais pessoas com o ensino regular nós temos aqui um estudo da DGIC que é de 2020 e ele mostra que 112% dos alunos que entraram no curso profissional em 2016 e 2017 acabaram o curso em 3 anos se formos a ver o ensino secundário a porcentagem é 34,8% portanto esta vertente funciona e lá está quem quer acabar com o ensino profissional também tem que colocar aqui outra coisa na mesa não podemos simplesmente tratar isso como no estatístico quer dizer se alunos não têm o sucesso desejado vamos para o outro lado também podemos aqui discutir como é que esses 62% acabam o curso mas isto eu não vou ter tempo para falar se calhar depois no debate podemos discutir como é que eles acabam se acabam bem ou se acabam mal então eu tenho aqui outro gráfico que infelizmente não posso mostrar também queria dizer que essa porcentagem é diferente no ensino profissional privado ou seja nas escolas profissionais e no público no público 58% acabam em três anos enquanto no privado 68% acabam portanto temos aqui também uma desigualdade convém depois tentar esclarecer um dos fatores pode ser explicado pela capacidade que as escolas profissionais têm de seleção dos alunos as escolas públicas não têm essa capacidade e também outros pozinhos que agora não vou falar porque eu não vou ter tempo e por fim eu só vou falar aqui um bocadinho da questão da rede nós temos neste mesmo estudo que eu referi da DGIC nós temos 46% dos alunos do ensino profissional estão em quatro áreas que eu vou ler aqui são hotelaria e restauração ciências informáticas audiovisuais e produção dos média e turismo e lazer ora pensar que estes alunos todos vão ser absorvidos por algum mercado de trabalho quando nós sabemos que o mercado de trabalho para as informáticas está saturado não tem mais ninguém é real e no entanto os mesmos ciclos de formação vão se repetir nos mesmos agrupamentos neste ano no próximo e no outro o que quer dizer que o mercado de trabalho já está saturado vai receber ainda mais profissionais formados e não pode ser este realmente o destino que nós queremos dar aos nossos jovens formá-los dar-los uma formação que é difícil que é dispendiosa e depois colocá-los no mercado de trabalho que já está já não nos consegue absorver bem, eu tenho aqui mais dois gráficos que era um estudo da minha escola e que mostra isto mostra as taxas de conclusão dos cursos ao longo dos anos é só da minha escola portanto vale aquilo que vale e depois tem a taxa de divulgação do mercado de trabalho tem a taxa de torcinamento de estudos era interessante ver isto eu não consigo mostrar aqui os gráficos depois se calhar quem quiser pede-me e eu me envio-se e fico por aqui obrigada Alexandre agora dou então a palavra à professora Fátima Antunes da Universidade do Minho a quem eu vou já colocar em destaque ok ok obrigada bom dia obrigada bom dia a todos e eu queria começar não sei se entendi bem agora eu tinha um apoio de intervenção para compartilhar a tela não é possível compartilhar a tela? não não é possível eu posso só fazer uma coisa rapidamente que é torná-la administradora e depois a professora Fátima envolve-me à administração mas eu não posso fazer isso porque depois perca a gravação portanto não vai ser possível ok então se calhar o que eu ia fazer era encaminhar-lhe a apresentação por correio eletrónico e pedir-lhe que compartilhe ou então colocar aqui no bate-papo por correio eletrónico pode ser por correio eletrónico pode ser ok então foi pena não termos falar disso no início porque tinha sido mais rápido não há problema ok mas então vou vou tentar fazer isso tão rapidamente quanto eu consiga acho que não vai ser não vai ser complicado pronto pronto eu já lhe enviei então pronto então suponho que estará disponível se não estiver disponível claro que fica para mim pelo menos e suponho que para a generalidade de quem nos está a acompanhar ficará um pouco mais confuso eventualmente porque na verdade estava pensado para ser para ser uma para ter estas estas duas componentes e portanto a comunicação digamos assim ter esses dois suportes mas entretanto enquanto aguardo para ver se Alexandra consegue então colocar nos para que mail enviou por favor para onde já lhe digo de jornadas ou de mail sim mas o das jornadas ou o meu o seu o seu ah é que ainda não chegou não mas chegou agora chegou agora pronto mas entretanto vou então avançando para dizer primeiro que agradecer primeiro saudar obviamente todos os que estão que que estão connosco depois agradecer esta oportunidade como já disseram o quer o Eduardo quer o Alexandre esta oportunidade para debater o para debater o ensino profissional e a e a condição digamos assim do ensino profissional e as oportunidades não são tantas assim e sobretudo não são tantas assim numa num num quadro em que podemos ter vários ângulos várias várias entradas e portanto é é bem vindo esta oportunidade depois avançando já sem o suporte visual ainda queria começar por uma primeira ideia relativamente ao ensino profissional é digamos se quiserem uma aquilo que é a minha a perspetiva e o argumento vamos dizer assim principal que eu queria com que eu queria aqui iniciar e explorar é por um lado uma uma ideia que em parte já aqui esteve mas que me parece que é incontornável que é que se estamos a olhar para este percurso de 30 anos de ensino profissional eu julgo que necessariamente teremos que antes disso então como já temos aqui agora isso se puder pôr aí com a tela cheia com a tela cheia portanto isso que está exato vou só um momento anterior eu sempre que discuto o ensino profissional em vez de que digamos esta realidade pandémica está aqui nos nossos dias eu não deixo sempre de evocar aquilo que foi um sentimento muito forte que a maior parte de nós provavelmente partilhou que foi esta de de um profundo reconhecimento e um profundo uma anterior por favor uma anterior não está a avançar estou a tentar eu estou a tentar eu queria que se ficasse exatamente no primeiro bom mas então é este sentimento que foi certamente muito forte para nós de reconhecimento de que por um lado os chamados trabalhadores essenciais adquiriram uma adquiriram a centralidade incontornável que sempre tiveram aliás mas no momento do confinamento eu não sei pronto se não será melhor adquiriram de facto um reconhecimento que foi incontornável e que infelizmente e é uma das eu penso que chega a ser doloroso o o facto de à medida que o tempo foi passando este reconhecimento da sua relevância e da sua centralidade foi-se também diluindo e na verdade do ponto de vista societal do ponto de vista digamos das sociedades das comunidades pouco ficou deste deste contributo deste deste suporte que eles trouxeram num dos momentos mais difíceis que coletivamente vivemos e aqui é só para dar esta nota da relevância que e não é novidade nenhuma que nas nossas sociedades estes que foram os trabalhadores essenciais que garantiram o nosso bem-estar que garantiram que nada nos faltava na verdade constitui e coincidem quase na sua totalidade com trabalhadores que do ponto de vista da remuneração do prestígio do reconhecimento menos estão menos estão estão presentes e com menos podem contar e esta primeira invocação eu trago a sempre que discutimos ensino profissional porque na verdade me parece que é o primeiro pano de fundo para discutirmos o ensino profissional porque não apenas em Portugal mas agora também em Portugal na medida em que esta conjunção entre centralidade e relevância social acompanhado de não reconhecimento do ponto de vista do prestígio e da remuneração para não falar de outros aspectos é uma realidade estrutural uma realidade estrutural das nossas sociedades e uma realidade estrutural que está na raiz e enquadra o ensino profissional discutir o ensino profissional sem esta realidade estrutural da desvalorização do trabalho em particular do trabalho manual e de trabalho que é central que é que tem uma relevância e um contributo central para a nossa vida coletiva é uma interrogação que no meu entendimento não nos ditando eventualmente respostas imediatas mas no meu entendimento tem que estar na base dos nossos debates uma segunda ideia e agora regressando àquele digamos argumento como fio condutor do que traria aqui para a discussão é como eu disse já aqui foi trazido pelo Eduardo e pelo Alexandre mas eu queria reforçar muito esta ideia de que nos seus próprios termos o ensino profissional nestes 30 anos constitui um sucesso inegável nos seus próprios termos um sucesso inegável no sentido de que ele constitui se não a principal via eu diria que a principal via como já aqui foi dito mas uma das principais vias pelas quais a democratização do ensino secundário tem vindo a ser a ser prosseguida vamos dizer assim e nos seus próprios termos ele tem permitido que as políticas educativas e os digamos os governos cumpram e cumpram com um sucesso inegável como sabemos nos seus próprios termos do ponto de vista quer dos compromissos internacionais quer dos próprios objetivos que tem inegavelmente uma dimensão de democratização dito isto aqui este esta perspectiva também é incontornavelmente uma perspectiva de copo meio cheio isto é há aqui um sucesso inegável todos os dados apontam nesse sentido ao mesmo tempo esta democratização que é uma uma que é uma realidade isto é os 85 por cento de diplomados com o ensino profissional até aos 22 anos em 2020 entre os 18 e os 22 anos em 2020 não nos deixam ignorar nem nos deixam exagerar digamos assim 85 por cento de diplomados com o ensino secundário são conseguidos porque o ensino profissional está aí a dar um contributo insubstituível agora o copo meio cheio está do lado que também aqui já foi trazido e que portanto eu só quero digamos trazer aqui para o fio condutor do meu raciocínio que é que do ponto de vista da justiça social do ponto de vista da mudança institucional do ponto de vista até da inovação pedagógica de facto esta democratização é uma democratização limitada é uma democratização predominantemente quantitativa ou em boa medida quantitativa e em boa medida sob uma forma segregativa segregativa no sentido de que nós temos claramente vias de estudo que conduzem à conclusão do ensino secundário com estes patamares e com esta dimensão mas em que há concentração de segmentos da população portanto de origens e destinos sociais que claramente correspondem a diferentes vias do ensino secundário dito isto também há aqui fatores agora no que diz respeito ao presente e caminhos futuros há aqui fatores de mal-estar já foram evocados para alunos e professores e há nos caminhos futuros também já foi aqui trazido por ambos os colegas que me antecederam a perspectiva digamos assim de orientar o debate no sentido de por um lado trazer o enraizamento social o enraizamento do ensino profissional na estrutura social na economia trazê-la a debate problematizar e também digamos debater caminhos possíveis ainda o enraizamento do ensino profissional na estrutura do ensino secundário eu diria que talvez o maior problema do ensino profissional sejam talvez o maior problema do ensino profissional sejam a via académica o ensino os científicos os cursos científico-humanísticos e a exacerbação do academismo e também a imobilidade do ponto de vista pedagógico do ponto de vista organizacional do ponto de vista institucional da via da chamada via académica e portanto o enraizamento do ensino profissional na estrutura do ensino secundário no sistema educativo e também diríamos que o acantonamento daquilo que é o potencial inovador do ponto de vista pedagógico do ponto de vista organizacional do ponto de vista institucional o potencial inovador do ensino profissional está ficou continua mantém-se acantonado no ensino profissional e portanto desse ponto de vista o ensino profissional nós diríamos que dos principais questionamentos teriam a ver com o desafio com o limitadíssimo desafio com o limitado desafio que o ensino profissional traz quer às desigualdades mas também traz à inovação organizacional à inovação institucional e pedagógica que em boa medida está ficou acantonada ao ensino profissional e deixou o ensino secundário digamos no seu no seu no seu patamar e num certo sentido no seu imobilismo e portanto o que nós esta digamos a Fátima estamos a ficar um bocadinho apertados de tempo ainda tem não tenho vamos vamos com alguma tolerância para podermos depois fazer um bocadinho de debate mais mais dois minutos a três minutos pode ser se for de mais dois ou três minutos então seria rápido seria rápido para para dizer que por um lado eu eu trazia aqui algumas digamos testemunhos ou vozes de professores e alunos no sentido de de ilustrar em que medida estes dilemas e estes desafios limitados são expressos através do modo como quer os professores e já agora podemos ir andando quer os professores quer os alunos que apoiam e se reveem nos cursos profissionais e na diversificação institucional quer aqueles e as razões pelos quais recusam os cursos profissionais e a diversificação institucional nos trazem estas limitações no sentido de que é em boa medida na dualidade curricular institucional e num certo sentido nesta dificuldade de pensar formas de desafiar esta dualidade que nos é aqui trazido por testemunhos por sentimentos por experiências que já foram felizmente também trazidas aqui pelos colegas que me antecederam eu um aspecto que está agora neste diapositivo que está aí na tela no ano passado fui convidada por uma turma do ensino profissional numa localidade próxima e que propôs uma sessão integrada na semana para a igualdade e não discriminação do município em que o tema era este e foi uma turma do ensino profissional que propôs que fosse debatida esta se quiserem reivindicação de direito à educação igualdade e não discriminação e este debate sobre esta questão e aqui para além das questões que foram sobre as quais trocamos ideias e que foram debatidas aqui eu queria realçar esta expressão de termos e que o Eduardo também já lhe trouxe de termos os estudantes do ensino profissional a assumir uma voz própria neste debate e isto é relativamente recente e este a par daquilo que o Eduardo já aqui trouxe este é uma digamos é uma expressão aconteceu pela primeira vez comigo de terem sido os estudantes dos cursos profissionais a trazer para o município este debate como uma forma de prossecução da igualdade e da não discriminação passando agora ao momento seguinte então só para deixar aqui duas ou três questões esta primeira digamos que é mais para estimular a comunicação que é um pouco eu tenho muito este sentimento relativamente ao debate sobre o ensino profissional que do ponto de vista do da problematização do seu enraizamento institucional da sua participação na dualidade institucional curricular e estrutural este debate praticamente desapareceu da esfera pública e portanto tenho muito este sentimento de que desapareceu da esfera pública tendo como causa e como consequência a quase completa naturalização desta dualidade como se não conseguíssemos imaginar um ensino secundário que de alguma forma pudesse ir além da dualidade e ir além da dualidade superar a dualidade não significa de modo nenhum e com isto termino não significa de modo nenhum que a educação profissional tenha uma menor participação na educação e no ensino secundário ao contrário significará eventualmente perguntar porque é que a educação profissional porque é que a exploração do mundo do trabalho porque é que a aprendizagem no âmbito do exercício e na relação com o mundo do trabalho não está presente como uma componente como parte das culturas sociais e dos que contribuem para os currículos de todos ao longo da escolarização e portanto deixar só aqui que este questionamento a par do questionamento na perspetiva da justiça social e um outro questionamento que me parece que está menos tão bem menos presente que é esta numa perspetiva de educação permanente qual é o sentido que faz nós continuarmos a pensar o ensino secundário como vias predominantemente orientadas para o prolongamento de estudos e vias predominantemente orientadas para a inserção na vida ativa quando 50% dos estudantes de uma geração acedem ao ensino superior quando todos retornarão aos estudos e à formação ao longo da sua vida e portanto numa perspetiva de educação permanente de facto de educação ao longo da vida de facto se fosse preciso mais razões parece cada vez mais descabido e cada vez menos pertinente a dualidade mas a dualidade não significa de modo nenhum que muitas das respostas que o ensino profissional traz designadamente para a educação da diversidade de públicos que são acolhidos da escola muitas dessas respostas precisam é de ser aprofundadas não no meu entendimento de modo nenhum não de ser de alguma forma retiradas ou postas de lado ou desvalorizadas ao contrário os desafios que o ensino profissional no meu entendimento do ponto de vista da inovação telegógica institucional e organizacional e curricular traz para o ensino secundário e para a educação em geral esses desafios precisam isso sim tal como os desafios às desigualdades sociais precisam isso sim é de encontrar caminhos para serem mais aprofundados e terminarei mesmo aqui porque seguramente que vamos aproveitar muito mais a partir agora do que nos puderem trazer todos os que estão connosco muito obrigada professora Fátima Antunes temos aqui muitos desafios ao debate e muitas questões que são relevantíssimas e que têm vindo a preocupar digamos assim as pessoas que participam nas jornadas e os diferentes atores desde pessoas como o Eduardo que são estudantes pessoas como o Alexandre que são professores que estão no ativo e depois também quem pensa estas coisas pessoas que estudam estas dinâmicas e também pessoas que têm a possibilidade de fazer alguma coisa do ponto de vista político para a partir da reflexão construir alguma proposta eu ia pedir que as pessoas se inscrevessem para falar no bate-papo eu iria dando a voz eu estou a fazer duas coisas ao mesmo tempo eu estou a moderar o debate e estou também como gestora enfim desta reunião no Zoom e tenho já uma pessoa inscrita que é o Nuno Pinheiro dou então a voz ao Nuno Pinheiro peço que seja breve dois minutos bom dia Nuno bom dia bom dia bom dia bom dia a todos todas e a todos eu tenho no ensino profissional tenho aquela coisa que sou a pessoa que fez o pleno ou seja fui fundador de uma escola profissional fiz parte da direção pedagógica fui professor coordenador de curso coordenador de departamento e enfim essa parte é a menos alegre também trabalhei na parte do ensino profissional do no Ministério da Educação essa parte é a menos alegre bom há aqui algumas coisas e algumas visões que eu que me é mais fácil a mim ter do que outras pessoas uma é por exemplo do conjunto dos cursos enfim estarei um bocadinho desatualizado com dois ou três anos de desatualização mas que é uma coisa curiosa tal como o Alexandre disse com uma pequena amostra o que temos pelo país todo são cursos de informática hotelaria basicamente isso quando se pensa ah o ensino profissional foi pensado também porque havia falta de carpinteiros de bom eletricistas ainda há alguns de profissões desse tipo o facto é que são relativamente poucos os cursos nesse tipo de profissões por exemplo de carpinteiro existem cursos apenas em passos de ferreira mais nada no resto do país não cerâmica também há alguns cursos que existem em alguns sítios em que isso é muito especializado mas no geral o que se passa é isto e como é que os cursos e como é que os cursos são autorizados também é interessante é os centros de emprego conforme a procura que têm dão à enquete portanto que é o organismo do Ministério da Educação que trata disso as necessidades e o Ministério da Educação vai fazer os cursos e vai autorizar os cursos conforme a essas necessidades quer seja nas escolas públicas e as escolas públicas têm uma dificuldade que é os professores que têm mas muitas vezes estabelecem parcerias quer seja nas escolas profissionais privadas as escolas profissionais privadas foram a seguir aos contratos de associação o filão do ensino privado atual portanto as escolas profissionais privadas são atualmente o filão para as quais muitos dos cursos muitas das empresas que tinham escolas de ensino profissional se viraram ou então criaram-se novas empresas uma antiga diretora-geral do tempo do 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 Romba Rose e do Santana Lopes neste momento é proprietária de uma escola profissional que tem negócios de milhões ao ano isto também porque cada turma são enfim dependendo um bocadinho dos cursos qualquer coisa entre 80 mil e 100 mil euros por ano portanto também é preciso termos alguma noção destas realidades portanto digamos este ensino profissional enfim e que substituiu aquela saudosismo que havia pelo ensino técnico no qual toda a gente antes de mim tinha que optar mal acabava a quarta classe e nasce também de uma concepção muito produtivista que é o ensino para satisfazer as necessidades imediatas do mercado de trabalho de facto depois tem quanto a mim uma enorme distorção e uma enorme distorção em termos de cursos mas que nasce de algo institucional e também das possibilidades que há portanto eu penso que é importante percebermos isto por outro lado e a dificuldade maior que existe e que já tanto enfim toda a gente falou é a questão do ensino profissional ser visto como via de recurso e de enfim por um lado por um lado é bom como a professora Fátima disse por um lado é bom porque conseguimos assim ter algumas pessoas a acabar o secundário que provavelmente não o fariam de outra maneira mas eu penso que há aqui alguma coisa a fazer e há aqui alguma coisa a fazer para criar para que o ensino profissional possa de facto ser uma via em que as pessoas optam naquele momento mas que passados os três anos possam optar tão facilmente por entrar para a universidade como antes e aí também é curioso porque enfim puseram a organizar um projeto o projeto era bastante disparatado diga-se puseram a organizar um projeto de acesso para facilitar o acesso do ensino dos jovens com o ensino profissional ou o ensino superior e constatando uma coisa muito curiosa que é o distrito em que há mais jovens em porcentagem claro que vão do ensino profissional com o ensino superior é Bragança e o distrito em que há menos é Lisboa portanto eu penso que não tem nada a ver com o ensino porque se tem a ver é com as oportunidades de emprego que as pessoas têm a seguir parece-me bastante claro mas de facto enquanto se quer aumentar o número de alunos no ensino superior nós estamos neste momento dos 45% alguma coisa assim quer subir para 60% por volta disso que será a média europeia tem que se pensar o ensino profissional e eu penso eu penso que é um modelo a manter mas tem que se adaptar esse modelo para por um lado para não ser o recurso dos enfim falou-se no mau comportamento no mau aproveitamento também entram aqui as questões de discriminação racial na zona à volta de Lisboa especialmente mas tem-se pensar portanto de forma a que o ensino profissional possa ser melhor no fundo é isto possa ser melhor e possa permitir mais facilmente o acesso ao ensino superior eu só queria pronto para não ocupar mais só queria sublinhar aqui uma coisa que eu aqui este modelo sim eu acho que tem que ser mudado reformulado enfim não sei bem o que mas que é uma coisa que de facto não me parece que funciona que é o ensino profissional antes do secundário que são os CERF isto é um modelo que este é mesmo um modelo para despejar os alunos que não estão em outros sítios mas que este eu penso que precisa mesmo de ser muito modificado que é mesmo um bocadito desculpem a expressão a expressão é muito chata mas é mesmo um bocadinho cachorro por isto portanto os alunos que não dão para outras coisas baixam-se para o SEF e depois aquilo funciona muitíssimo mal não é portanto é uma coisa que temos pensado portanto eu penso que as questões são no fundo tentar adaptar o ensino profissional para permitir melhor qualidade e também a possibilidade do acesso ao ensino superior por outro lado o SEF penso que é um modelo a desfazer e refazer e depois pensarmos também nesta questão que é os privados apesar que estes privados muitas vezes são semipúblicos ou seja são escolas com participações de câmaras os privados ganharam um peso no ensino profissional que é muito grande coisa que não acontece no regular e portanto tem sido a porta de entrada do ensino privado tem sido os profissionais obrigado Obrigada Nuno agora não havendo mais inscritos eu deixo aqui o apelo para que as pessoas se inscrevam eu vou fazer uma questão que pode ser respondida ora por Eduardo ora pela Alexandre ora pela Fátima os três ao mesmo tempo se eles entenderem sobre a forma como está estruturado estão estruturados os diferentes níveis de ensino em Portugal a começar pelo próprio acesso ao ensino superior isto é nós já estamos em condições de perceber as pessoas que estão aqui presentes que o ensino o sistema educativo em Portugal afunila e o secundário é ainda entendido apenas como uma forma de preparar para a etapa seguinte que é o ensino superior e com os 12 anos de escolaridade entre parentes obrigatória os 12 anos de escolaridade são um direito das pessoas até aos 8 anos e não uma obrigação a obrigação é da sociedade em criar condições para que as pessoas possam estar na escola até aos 8 anos portanto sendo então o ensino secundário digamos assim uma etapa que prepara ou dependente da etapa seguinte que é o ensino superior tudo aquilo que o Alexandre levantou as questões que o Alexandre levantou relativamente às formas como podemos voltar a desenhar ou podemos desenhar o ensino profissional ficam comprometidas sem que essa condição de acesso ao ensino superior seja também resolvida a priori porque de facto o que se verifica é que como disse o Eduardo no nono ano os serviços de psicologia e orientação de há várias décadas desta parte têm encaminhado alunos para um determinado tipo de curso outros para outro tipo de curso e outros para outro tipo de curso digamos assim as línguas humanidades também são perteridas nestas escolhas portanto os melhores alunos são sempre encaminhados para as ciências e as tecnologias depois uns para os humanísticos e depois outros ainda para o ensino profissional contribuindo para que haja aqui uma reprodução de facto das desigualdades tendo em conta sempre aquilo que é a proveniência socioeconómica e efetiva de cada aluno e de cada aluna portanto para contrariar então esta segregação que existe na escola secundária onde ela é mais visível uma vez que na escola profissional esta segregação não é tão visível e há até as escolas profissionais que escolhem os alunos que conseguem fazê-lo mas eu essa realidade não conheço bem tendo em conta esta questão era então importante nós refletirmos sobre o ensino dual sem que as qualidades como também enunciou a professora Fátima Duna se não permite o ensino profissional se perdessem portanto como é que nós conseguíamos redesenhar a trajetória do ensino secundário sem perder as qualidades do ensino profissional sem perder esta 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 democraticidade no acesso e esta possibilidade dos alunos terem sucesso nas suas aprendizagens e a todos os níveis não apenas numa componente académica mas também numa componente profissional e por último descendo digamos assim nos níveis de escolaridade a minha questão é também saber se mesmo no ensino básico disciplinas com pendor digamos assim mais artístico mais relacionado com a manualidade não deveriam também elas próprias ter uma outra relevância que não têm de maneira que todo o sistema educativo não assentasse apenas e apenas numa componente digamos assim mais academizante e não e deixasse valorizar componentes artísticas componentes de caráter mais práticos enfim agora à falta de expressão melhor estou a lembrar da educação tecnológica dos antigos trabalhos manuais e até mesmo a parte da componente desportiva tendo em vista a formação da pessoa no seu todo não é e não apenas de uma forma tão seccionada pronto e por aqui termino obrigado parece que temos mais uma inscrição sim força quem é que quer responder a esta eu posso eu posso responder mas acho que provavelmente os três que irão então vá começamos pelo Eduardo sim ok bem em primeiro lugar Alexandre se me permites queria comentar aqui um pouco o que o Nuno acabou de dizer em relação principalmente também ao financiamento que os cursos profissionais acabam por ter a título de exemplo daqui perto de onde eu vivo há o colégio de Santa Maria de Lamas que era um colégio que tinha um contrato de associação onde a própria diretora da escola recebia mais dinheiro do que o primeiro ministro na altura e portanto entretanto o contrato de associação acabou e agora é um colégio privado todavia tem este acesso de ensino profissional e há uma segregação dentro do próprio colégio para os estudantes de ensino profissional têm determinadas salas que são só para eles e para os outros estudantes do colégio e a pergunta que se faz é será que o dinheiro que é canalizado de fundos europeus para financiamento de ensino profissional é investido nestes alunos ou investido no colégio numa vertente de lucro essa é esta a pergunta que deve ser aqui feita o mesmo em relação à escola pública ou seja as escolas recebem financiamento europeu por cada estudante que tem do ponto de vista de ensino até mesmo em relação por exemplo à senha da própria alimentação há escolas que optam por dar o dinheiro ao estudante e depois o estudante decide ou não se compra uma senha na cantina há outras que lhes fornecem alimentação na cantina gratuita a realidade é que o que sobra desse dinheiro da senha não é investido no ensino profissional e ninguém sabe onde é que esse dinheiro vai do ponto de vista de ser investido ou não nesses próprios alunos e isto depois também não se prende-se só com esta questão de financiamento e nada que é por exemplo a questão de transporte o transporte em grande parte destas escolas é financiado e estas empresas que financiam o transporte por norma têm ligações um tanto estranhas a algumas direções escolares que eu creio que até deveria ser investigado do ponto de vista muito mais profundo porque é que os espaços do ensino profissional são mais caros para o regular porque o estudante do ensino profissional acaba por não apagar há aqui um conjunto de perguntas que devem ser provocadas desse ponto de vista e mesmo em relação às próprias visitas de estudo que são feitas porque é que são umas para o ensino regular e porque é que o ensino profissional tem tantos outros mais entrados a se realizar o ensino de estudo em relação a uma pergunta específica que tu fizeste Alessandra sobre o acesso ao ensino superior eu creio que tem que ser mesmo ao início como tu disseste como é que é possível que um estudante com 14, 15 anos tenha que tomar uma decisão que vai condicionar o seu acesso ou não ao ensino superior como é que alguém ao entrar para o nono ano já tem que decidir de antemão se quer ou não seguir estudos em relação ao ingresso ao ensino superior ou seja eu creio que com essa idade nós ainda não temos uma formação necessária daquilo que nós queremos ou não seguir quando acabamos o nosso 12º ano e quando estamos no ensino profissional enquanto os estudantes do regular estão-se a preparar para o exame no ensino nós estamos a fazer um estágio e a preparar uma prova de aptidão profissional ou seja nós estamos a realizar uma PAP que vai depender e tem um peso enorme naquela que vai ser a nota final do curso que depois conta também para o ingresso no ensino superior e estamos a trabalhar de graça durante oito horas ou sete horas por dia não temos tempo para estudar não temos interrupção letiva como os outros estudantes têm não temos as revisões finais que os outros estudantes acabam por ter que as próprias escolas às vezes fazem esse tipo de programas e portanto cria-se aqui um conjunto de desigualdades enormes neste momento existe um programa adaptado para os estudantes no ensino profissional ingressarem no ensino superior mas este programa apenas engloba politécnicos e são determinados específicos politécnicos e é da área que os estudantes estiveram a estudar eu por exemplo que estava a estudar que era técnico comercial só poderia seguir áreas dessa área científica nomeadamente comércio nomeadamente marketing o curso que eu agora estou a seguir no ensino superior que é a educação social não se coadugna com as ofertas que dão tendo em conta a área de formação que eu estava a ter no ensino secundário e portanto voltamos à questão inicial como é que eu com 14, 15 anos poderia ter uma decisão vinculativa sobre aquilo que eu queria seguir no ensino profissional eu creio que neste momento o modelo que foi adequado para a Covid-19 em que o estudante escolhe o exame que faz e lhe permite fazer apenas um exame no ingresso ao ensino superior é um modelo melhor para o anterior e creio que se eu for adotado é um passo bom que deve-se que deve-se ter seguido e eu só fiz um exame para ingressar no ensino superior mas se tivesse acabado o 12º ano do ano anterior tinha que fazer o português obrigatoriamente e um outro exame de ingresso mediante o curso que eu iria seguir outro esse que no meu caso por exemplo era a geografia uma disciplina que eu não tive durante estes 3 anos de formação tinha que fazer um exame uma disciplina que eu não tive e abrimos aqui outra vez a caixa em relação às desigualdades sociais porque um estudante com menos rendimentos não vai conseguir ter explicações nesta própria área e termino rapidamente mesmo dizendo que e comentando um pouco aquilo que o Alexandre disse as unidades de formação de curta duração que são as UFCDs estão completamente descontextualizadas aos dias de hoje eu tive uma UFCD de economia que falava em contos e eu tive que trabalhar com contos depois de 2020 e portanto creio que há aqui mesmo uma necessidade efetiva de se calhar repensar a forma como se seleciona estas unidades de formação Obrigada Eduardo não sei agora se a professora Fátima se o Alexandre eu vou ser rápido o Eduardo já disse bastante coisas que são muito importantes e aliás eu nem sei responder a tua pergunta diretamente Alexandre porque esta questão do ingresso no sentido superior acaba também invocando outra coisa vai-se o policial fazer o quê? porque nós deixamos que aqui a nossa narrativa da educação fosse capturada pelos liberais que são pessoas muito contraditórias portanto dizem uma coisa como dizem o seu contrário só para exemplificar as empresas ou os empresários estão constantemente a dizer que a escola não prepara para o mercado de trabalho e que a formação tem que ser ao longo da vida tem que ser contudo ao longo da vida nós temos que aprender ao longo da vida e no entanto ao mesmo tempo nós temos que as escolas vão ocorrer atrás dos conteúdos académicos e tem forçado muito isto nós temos todas as reformas feitas vão desvalorizar a componente artística como a enciderania como disse o Eduardo e vão reforçar o academicismo isto é contraditório então se nós queremos que eles aprendam mais geografia e mais fisico-química se calhar devíamos estar a ensinar mais filosofia se nós queremos que pessoas que ao longo da vida sejam capazes de se adaptar a tudo devíamos estar a ensinar mais a filosofia aos meus milhos portanto o povo nós e os professores aceitaram isto de uma forma muito pacífica e continuam a aceitar mas estes são uns discursos completamente contraditórios aquilo que se vê que dizem de um lado os empresários ou as entidades patronais do outro lado aquilo que a escola vai oferecendo ainda não temos um ministério no meio porque tem uma pessoa muito ambígua que tanto vai para um lado de uma vez como vai para o outro lado de outra e muitas vezes acaba por desfazer aquilo que fez em pouco tempo eu lembro do projeto que começou durou 34 anos e acabou sem se tinha percebido o que é que ela teve ali a fazer portanto depois temos esta questão que é o discurso que eu digo o discurso que não estão preparados que é quando chegamos como os alunos chegam ao ensino superior os professores do ensino superior dizem que não estão preparados para o ensino superior mas os secundários dizem que não estão preparados são os que vêm do básico e os do sétimo ano dizem que não estão preparados vendo o sexto e concluindo o sexto do quinto ano dizem que não estão preparados os primeiros então vamos prepará-los mas como não é aqui falta muito diálogo falta muito diálogo entre os treinamentos de níveis de ensino as coisas estão muito distancas são caixas fechadas os professores do ensino superior não dialogam com os do ensino secundário nem profissional os do ensino secundário pouco dialogam com os do ensino básico e andamos aqui cada um a falar dos problemas isoladamente é claro quando falamos do acesso ao ensino superior isto tudo tem que contar eu tenho muita dificuldade por exemplo em dizer-me que para um curso X quais são as provas de ingresso que fazem sentido se calhar não faz provas de ingresso nenhum se calhar mais variando nós temos uma PGA como tínhamos aqui uns 30 anos que é uma prova de carta cultural que vai se calhar aferir melhor a capacidade que um aluno tem de se preparar no ensino superior do que uma prova de matemática ou de geografia ou seja lá o que for portanto eu tenho duas opções em aberto eu não tenho uma ideia muito fixa sobre isto porque falta-me um diálogo falta-me que venham os professores do ensino superior dizer-me a mim que estou no secundário o que é que precisam ou eu que vá eles não é não preciso que eles se venham a ter comigo mas a montanha também pode ir a mal ou mer e que venham os professores do baixo também falar comigo que nós conseguimos falar uns com os outros e vemos afinal o que é que nós queremos com esses alunos e o que o Ministério também sabe o que é que é porque o Ministério talvez explora-se que não sabe bem o que é que quer fazer com os alunos se quer que eles acabem no ensino superior se quer que acabem aqui e acolá o que é que eles façam parece que ninguém sabe ninguém consegue ter uma ideia muito fixa do que é que nós queremos fazer os alunos fazer o que é que nós queremos que esses alunos atinjam então nós estamos olhamos para um lado como olhamos para outro e acabamos de olhar acho que para lado nenhum quase é isso Obrigada Alexandre Professora Fátima Eu não eu estou a ouvir e estou sempre a assinar que sim porque não teria muito muito a acrescentar agora o que me pareceria e pegando nesta última nesta última ideia que o Alexandre aqui trouxe quando diz que nós parece que estamos a querer e que aquilo que é solicitado é simultaneamente coisas contraditórias eu acho não é parece no meu entendimento de facto são solicitadas coisas contraditórias é solicitado que ao mesmo tempo se 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 organize o ensino secundário para contribuir para o desenvolvimento global mas também para construir um conhecimento estruturado e o acesso ao conhecimento sólido e simultaneamente uma capacidade de adaptação mas que ao mesmo tempo possa se for o caso responder e integrar-se no mercado de trabalho etc etc e portanto de facto são solicitações múltiplas e contraditórias agora o que é que sendo isto isto parece-me incontornável e também me parece incontornável isto é de facto é o nosso mundo e portanto é a nossa realidade estas múltiplas e contraditórias solicitações depois digamos que aquilo que podemos dar prioridade que nos pode guiar será aquilo que entendemos que é prioritário no projeto que vamos como ou que que apontamos e que queremos prosseguir para o ensino secundário e para a educação e se aí uma perspetiva de justiça social ou de desafio às desigualdades sociais for importante então eu diria que é de facto muito importante estreitar tudo aquilo que contribui para alargar a dualidade estrutural isto é tudo o que contribui para acentuar o academicismo das das vias da via académica vamos chamar-lhe assim por facilidade de designação tudo o que contribui para acentuar esse academicismo e que contribui para cavar a clivagem e cavar vamos dizer assim a orientação pelo insucesso para os cursos profissionais é de evitar de combater de retirar e de alterar depois do ponto de vista por exemplo se nós tivermos a olhar a via académica e quando eu dizia era um bocado para facilidade de expressão mas quando eu dizia que talvez um dos principais problemas do ensino profissional seja a via académica é no sentido de que por exemplo é o ritmo de aprendizagem mas são também as condições em que a progressão é realizada na via académica e em particular nos cursos de ciências e tecnologias isto é são as questões das explicações são as questões do ritmo alucinante de progressão eu estou convencida que muitos de nós eu vejo os jovens de ciências e tecnologias que acompanham de perto têm um ritmo de trabalho absolutamente alucinante trabalham alguns que eu acompanho de perto conheço familiares têm horários de trabalho semanais que excedem as 40 horas em que não há um fim de semana em que não tenham que estudar e portanto os ritmos de trabalho na via académica são em particular ciências e tecnologias são alucinantes sabemos como as explicações contribuem para isso e portanto considerar claro que também sabemos que estas realidades elas têm uma conexão muito forte a alguns segmentos e digamos às nossas sociedades e a alguns segmentos e à concorrência à competição e portanto a dinâmicas sociais que não é por livre vontade que a gente as dilui ou as atenua mas em todo o caso já há um certo caminho se não naturalizarmos isto isto é já há um certo caminho se não considerarmos natural que um jovem de 15 ou 16 anos que frequenta os cursos de ciências e tecnologias tenha 5, 6, 10 horas de explicações que o ritmo de progressão nas disciplinas seja ditado e seja já se tome como adquirido docentes e estudantes tomam como adquirido que aqueles estudantes vão ter explicações e vão fazer o trabalho que é necessário para acompanhar aquele ritmo nas explicações eu diria não é por vontade nem digamos as escolas não terminam com isto porque fazem um regulamento nesse sentido não o próprio Ministério da Educação não termina com isto porque faz um decreto agora não naturalizar isto não naturalizar que um jovem ou uma jovem de 16 anos de 15 anos no décimo no décimo primeiro ano trabalhe semanalmente mais de 40 horas mais que os seus pais não naturalizar isto já é alguma coisa agora como é que se são dinâmicas sociais tão alargadas como a concorrência pelos cursos do ensino superior como a competição entre escolas se estamos confrontados com elas bom como é que eu diria é que aquilo que permite aquilo que possa permitir a aproximação e a aproximação no sentido de por exemplo as vias os custos profissionais e o acompanhamento a retaguarda a dimensão das turmas aquilo que permite e que possa permitir por exemplo que um melhor acompanhamento na progressão seja 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 possível o que contribua como se estava a dizer para que o acesso ao ensino superior por parte dos alunos do ensino profissional seja favorecido essas medidas não são medidas que resolvam estas questões mas no meu entendimento são medidas que desafiam a imobilidade institucional que desafiam o que está no terreno e que cava esta dualidade estrutural e que a naturaliza porque boa parte deste enraizamento é social o que não significa que para além do debate não possa ser desafiado por propostas desafiado não é resolvido mas desafiado no meu entendimento o acesso ao ensino superior para o ensino profissional tendo sido tendo limitações como se como se como se como se vê e em boa medida tendo sido ditado por medidas que são ambíguas que é por um lado alargar a base social do ensino superior mas é por outro lado também digamos cumprir algumas metas mas se essas metas servirem mesmo que de forma limitada objetivos que desafiam as desigualdades no meu entendimento eles têm é que ser aprofundados têm é que ser empurrados e digamos contestados pelas boas razões isto é porque não vão suficientemente longe porque aí as forças sociais que apoiam os projetos para o ensino secundário o projeto para a educação são claramente uma base decisiva embora digamos não possam ser tomados como como digamos motivo para não atuar ou para não propor isso sabemos todos não é? Exatamente e a confirmar essa ideia está digo eu está o facto de o ensino profissional se caracterizar por um certo imobilismo não é? Há quatro grandes áreas como identificou o Alexandre Mano que correm norte a sul do país apenas uma escola de aularia aqui e acolá uma escola de marcenaria aqui e acolá mas por exemplo não há técnicos não há nosso ensino profissional em técnicos médios de arqueologia que faz tanta falta em artes e ofícios tradicionais e corremos o risco de que esse conhecimento ancestral se perca definitivamente portanto há também esse desajuste devido a esse imobilismo que do ponto de vista da oferta que o próprio ensino profissional tem ou não ou não concordam com esta questão e por aqui terminamos com uma última ronda relativamente a que a Sandra fez uma pergunta aqui no chat que faz sentido e vem de enquanto gostava de dizer estou a usar a pergunta da Fana porque não se regula a oferta formativa nas escolas tornando-a mais certificada de forma que no mesmo conselho seja a diversificação de saídas profissionais adequadas ao mercado de trabalho local e com protocolos de cooperação e colaboração a Sandra isto em teoria é assim que devia ser porque até existe uma coisa que é reunião de rede que as escolas que as escolas fazem com o Ministério e com o IFP e que permitiria fazer isto porque as escolas aí todas reunidas diziam bom este curso é aqui este curso é o outro curso é por lá mas na prática nada disso funciona primeiro porque ao contrário do que o Nuno tinha dito não disse uma coisa que é correta mas não completou não é o IFP que define os cursos que se vão ter são as escolas que pedem ao IFP a permissão para abrir o curso e as escolas pedem permissão dos cursos que o Ministério de Educação permite portanto aí vem tudo de cima e para baixo se não nesta perspectiva horizontal que deveria ser o que aconteceria então há muitos bloqueios eu vou só falar de um que é um bloqueio muito grande e que não se consegue resolver sem uma alteração de paradigma muito grande que é a questão dos professores a minha escola tem 14 professores no grupo de informática se nós deixássemos de oferecer o curso de programação que nós temos estes professores logicamente deixando que alunos teriam que ser espalhados ou organizados de alguma forma e isto é um bloqueio bastante grande que não há forma no contexto atual de ultrapassar isto é só um bloqueio outra questão também tem a ver com a própria dinâmica da oferta dos cursos porque nós já tivemos experiências já tivemos cursos de linaje já tivemos cursos de eletrónica fora dos cursos que nós formamos ter e que tiveram algum sucesso mas por exemplo para cursos que não são tão populares entre aspas como os cursos que eu citei abocado convencer alunos e buscar alunos não é fácil mesmo esta dinâmica que se tem que criar com as escolas do seu cito e com o meio envolvente não é fácil demorar tempo a criar portanto como disse a Alexandra tem que haver na mesma maior dos cursos profissionais e da estrutura que permita que essas mudanças aconteçam em tempo real não que se planeem uma mudança para aqueles acontecimentos quando lá chegarmos se calhar que a cultura já nem está adaptada isto não é muito fácil temos que tentar mas de momento nem sequer se consegue tentar nada porque o Ministério bloqueia qualquer tentativa de mudança se uma escola quiser oferecer curso sei lá de dança ou de campionaria tem que pedir a utilização e a resposta 99% das vezes do Ministério é não pode ser Obrigada Alexandre Sim Eduardo Bem eu creio que nós aqui há duas vertentes que devem ter sido desencontra a primeira é que algumas escolas e também por causa daquilo que o Alexandre disse em relação ao Ministério da Educação não abrem cursos porque sabem que o curso não vai encher e não vai ter o número máximo de alunos e portanto quase que funciona como um mercado que é baseado por um catálogo que sabem que um curso é mais rentável porque se eles abrirem aquele curso ou vai encher e vai estar sempre cheio de gente que é o caso dos cursos associados à informática é parte do princípio que o curso vai estar obrigatoriamente cheio porque cada vez mais as pessoas utilizam este tipo de sistemas e portanto abrem esses cursos em todas as escolas profissionais quase que um padrão a eles associados mas nós também não podemos cair num erro de acreditar que a própria escola tem a função de criar trabalhadores para o próprio para o mercado local aqui é muito título de exemplo peço desculpa por estar sempre a falar de Santa Maria da Feira mas é o contexto que eu melhor conheço se o grupo Amorim tivesse a oportunidade de criar o curso profissional de cortiça por exemplo ele queria que todas as escolas secundárias que há no consulho tivessem o curso profissional de cortiça de modo que o Estado dê essa formação que eles não tenham que dar depois no seu curso de trabalho nós temos que ter cuidado ao defender este tipo de questões agora se estivermos a falar em relação ao comércio local em relação a questões específicas de cada área devido aos recursos naturais que lá existem devido aos recursos ambientais e aí criar especializações de preservação da identidade local de cada sítio concordo e compreendo a 100% agora temos é que dosear a forma como isto é feito tendo em conta sempre sempre o interesse geral do aluno e não da empresa para onde ele poderá vir a trabalhar Obrigada Eduardo e por último para fecharmos este nosso encontro de sábado de manhã a palavra à professora Fátima Antunes Não não acrescentaria já penso que aquilo que essencialmente queria aqui contribuir que já tivesse oportunidade portanto passo Ok muito bem pronto eu julgo que foi uma manhã de sábado enriquecedora e que permitiu algumas trocas de visões e de opiniões e sobretudo de constatação relativamente àquilo que está a acontecer no sistema educativo português e no que o ensino profissional diz respeito Muito obrigada a todas as pessoas presentes em breve este vídeo estará disponível no Esquerda Net contamos com a tradução para a língua gestual portuguesa da Joana e da Fátima qual já agradeço agradeço muito ao Eduardo Couto ao Sandmano e à professora Fátima Antunes o fato de estarem connosco nesta manhã de sábado que está subitamente a ficar sularenga pronto um resto de sábado de bom sábado a todos e a todas obrigada e as jornadas retomarão depois das eleições legislativas bom dia a todos vamos à luta muito obrigada e bom dia a todos bom dia até a próxima bom dia